Equipada com padrão de qualidade global e alta produtividade, a fábrica construída no complexo industrial Ford Nordeste ocupa um prédio de 24 mil metros quadrados e está entre as mais modernas do mundo. É uma das fábricas mais modernas de motores da Ford no mundo. Nós contamos com equipamentos aqui que estão ponta de linha de tecnologia e nós temos aqui a capacidade de produção de 210 mil motores por ano. A nova instalação recebeu um investimento de cerca de 400 milhões de reais e gerou 300 empregos diretos. 90% dos funcionários da fábrica são da região, especialmente de Camassari e Dias Dávila e o recrutamento respeita a diversidade cultural e étnica, sendo que 40% das vagas são destinadas às mulheres e 70% aos afrodescendentes. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sou filha de Camassari participar do laucho de uma fábrica de motores aqui na Bahia e agora está fazendo o lançamento. É um sonho realizado. Eu moro aqui em Camassari há nove anos e eu sempre vim com o intuito de trabalhar dentro do complexo, em si pela Ford e hoje, há um ano e meio atrás, eu consegui realizar esse sonho e fazer parte de um projeto novo como esse é inovador. Durante seu discurso, o vice-presidente de assuntos corporativos da Ford para a América do Sul, Rogério Golfar, destacou que a fábrica conta com empregados qualificados e equipamentos de última geração. A fábrica em si já é de altíssima tecnologia, é o que tem de mais moderno no mundo. É uma fábrica que produz motores também de altíssima tecnologia e que exigem pessoas altamente especializadas, que foram treinadas e desenvolvidas exatamente para essa função. A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades municipais, estaduais e federais. A Ford vem, mais uma vez, dar continuidade de investimento que já vem sendo feito no município, em Camassari, na Bahia e no Brasil e nós estamos de parabéns. Dá mais um destaque aqui a Camassari se consolidando como um polo automotivo. Uma possibilidade de crescimento com sustentabilidade da nossa economia como um todo. Fico feliz, sei que nós vamos ter mais um desenvolvimento, mais um impulso na economia local, de forma que eu fico extremamente satisfeito. Mais uma empresa que chega para completar a industrialização de Camassari e agora com essa notícia de atender tanto a cota dos afrodescendentes como das mulheres, é tudo de bom para a gente. Cria um mecanismo importante para a fixação de outros empreendimentos no ramo e, consequentemente, para uma produção em toda a linha do veículo em Camassari. É importantíssimo para o Nordeste brasileiro, para o Estado da Bahia, que nós possamos aportar tecnologia em nosso Estado. Para o ministro do Transporte, César Borges, a montadora será muito importante para a geração de emprego. Geração de emprego, geração de renda e projetando o nome da Bahia e, com isso, atraindo também outras indústrias para a Bahia. Segundo o governador do Estado, aliar a sustentabilidade com a tecnologia é fundamental. Hoje em dia ninguém fala mais em desenvolvimento sem pegar essas duas pernas, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e ela só é possível realmente com tecnologia, que é o que garante essa possibilidade. E essa fábrica aqui é a mais moderna do mundo nesse momento na fabricação de motores. Então, para nós, é um presente, porque saber que dentro da Bahia, em Camassari, um parque industrial já consolidado, você tem uma fábrica que tem tudo de mais moderno, inclusive equipamentos que só existem aqui. E para encerrar a inauguração, o motor 1.0 de 3 cilindros para o novo K foi apresentado ao público. Obrigado.